Ó, tá linkado aí na hora que você vai comprar uma bota, nosso próximo assunto, que é o atendimento ao cliente. Já aconteceu aí de você ir em alguma loja? Pode mandar o WhatsApp pra gente, tá aqui embaixo, a gente tá ao vivo, é feriado, mas a gente tá ao vivo aqui, pode conversar com a gente. Já aconteceu de você ir em alguma loja ou algum restaurante, né? E você não ser bem atendido? É difícil, né? Às vezes você tá lá na loja, parece que você tá fazendo um favor pra quem tá na loja. Então, vamos conversar da importância do atendimento ao cliente, com quem realmente entende do assunto e trabalha com isso todos os dias, né? Eu tô aqui com o Paulo Carreta, ele é gerente júnior, tudo bom, Paulo? Seja bem-vindo, viu? Tudo bem, boa tarde telespectadores. E também com o Marcos Esteves, que é consultor de gestão de pessoas, tudo bem? Obrigada por ter vindo. Tudo bom, eu te agradeço, prazer estar aqui. Gente, aqui os dois estão pra falar o seguinte, a teoria e a prática, mais ou menos isso. Por quê? Porque o Paulo, ele tem, gerencia uma equipe de vendas, é isso, Paulo? Sim, gerencia uma equipe de vendas, sou gerente júnior em uma rede de calçados, né? Nós temos 46 unidades em 4 estados e gerencia a equipe, né? Caramba! Que é o grande desafio, né? Mas você gerencia todas as equipes ou a equipe de onde você tá? Uma loja, uma loja. Uma loja, tá? Uma loja aqui de São Isadu e o Preto, a nossa rede tem duas lojas aqui em São Isadu e o Preto. Gerenciar tudo não ia dar conta, de jeito nenhum, né? Agora, o que que falta, né? O que que falta nas pessoas na hora que você tá indo lá comprar? A pessoa, será que briga com o namorado ou briga com a namorada e aí desconta no cliente? Isso acontece muito? Olha, na verdade, faltam vários fatores, né? Tem algumas situações que é o próprio clima organizacional da empresa, o investimento que a empresa tem em treinamento, em desenvolvimento, colaborador hoje, a mudança do cenário de atendimento, ela exige também que você invista muito em treinamento, muito em desenvolvimento e, acima de tudo, o acompanhamento, que a gente chama muito de feedback, né? Estar próximo. Muitas vezes fica um pouco solto esse atendimento, a gestão, o próprio empresário não acompanha de perto, então precisa estar sempre junto, olhando pra isso. Lembrando que a gente tem mais um agravante aí que são as tecnologias hoje, né? Como que a gente vai trabalhar com essas tecnologias? Então, a proximidade, o compreender, o clima organizacional, o saber técnico, os comportamentos que a gente tem ali, com certeza vão fazer o diferencial desse atendimento. E você acha que o empresário, na hora que ele cria a sua empresa, ele presta atenção no atendimento? Ele lembra desse detalhe que é importantíssimo, inclusive pode refletir na venda dele, né? Ou na não venda? Ou você acha que ele se preocupa mais com o lucro, com o preço, com o produto, com a estrutura física e às vezes se esquece de dar essa orientação? É uma pena porque muitas vezes nós vemos no dia a dia a preocupação muito grande com a estrutura, com a localização, que também é importante dele, claro, bastante importante dentro do atendimento, mas provavelmente em algum momento ele talvez deixe a desejar com esse treinamento. Então começa lá no processo de contratação, na verdade, né? Se esses valores, se o propósito da pessoa que está vindo pra aquela empresa se alinha com aquilo que ele quer. Então é super importante fazer esse alinhamento inicial. Dessa parte também, né? E como que você faz, Paulo, pra passar tudo isso pra sua equipe? Porque as pessoas são muito diferentes, com personalidades diferentes, não é? Como que você consegue que elas sejam gentis, não ao extremo, que também é chato, né? Mas que sim, resolvam o problema. Hoje o grande desafio é não vender apenas produto, mas é vender a experiência de compra. Hoje em dia nós temos que, a nossa empresa, todo ano a gente trabalha um lema. Esse ano o nosso lema é cliente na veia. Então a gente tem essa virada de chave. A nossa preocupação é o cliente, né? Afinal é ele que dita pra gente os nossos rumos, é ele que diz o que a gente está fazendo de certo, é ele que traz os números pra nossa empresa, né? Então a gente tem toda essa preocupação com o cliente. Pra somatizar tudo isso e fazer isso virar indicador, nós temos o Net Promotor Score, que o cliente, quando ele compra com a gente na loja, ele recebe na casa dele um SMS pra avaliar o nosso atendimento. Então isso, toda a nossa rede tem, os nossos clientes recebem um SMS e dão uma nota de 0 a 10 e uma observação pro vendedor que atendeu ele. Sim, os vendedores, todos, a equipe, todo mundo tem os seus problemas e esses problemas não podem vir pro lugar de trabalho, né? As pessoas no dia a dia, elas já tem um dia que geralmente acaba sendo amargo, já tem os problemas do dia a dia, a gente tem que transformar isso em felicidade, numa boa experiência de compra. Eu sempre digo pra nossa equipe que nós vendemos muito mais que calçados, nós vendemos felicidade, né? Sim, sim. Nós vendemos autoestima. E é isso que a gente trabalha dia a dia. A presença dos gestores, gestão de pessoa vai além de treinamentos, mas vai da participação do gestor lado a lado junto com o vendedor, que é o que a nossa rede tem de preocupação. E o que acontece se esse gestor não pode ficar presente, né? No seu caso são 40 e poucas lojas, um gestor ou dois ou três, que sejam dez, eles não conseguem manter a presença. Como confiar numa equipe? Como saber que tá tudo rodando direitinho e que o atendimento é importante? Sim. Não pode cair, né? A qualidade. De forma alguma. O atendimento sempre tem que manter o mesmo nível, diferencial. E quando o gestor não pode estar no dia a dia, presente, né? A gente sempre coloca alguns indicadores, como o Paulo disse, né? Eu preciso saber primeiro como está isso. Uma coisa que o brasileiro não faz muito é a questão pós-venda. Trabalhar pós-venda, criar indicadores. Como ele falou que é bom fazer, né? E se não consigo estar realmente ali, que cria alguns mecanismos, principalmente hoje com tecnologias, a gente consegue estar mais próximo, né? Vídeos institucionais, a própria troca em grupos, né? Esse acompanhamento. Hoje as pessoas precisam muito que as outras ouçam, que participem, que estejam juntos realmente para compreender melhor ali como que tá o dia a dia e elas se sentirem ali subsidiadas, elas se sentirem parceiras do negócio. Essa é a importância, com certeza. Perfeito. Daqui a pouco eu volto aqui no sofá e eu quero saber de vocês qual é o outro lado. Nós, que entramos numa loja para ser atendidos, se nós não formos bem atendidos, o que a gente tem que fazer? Você em casa faz o quê? Você chama o gerente lá, que eu quero falar com o gerente? Ou você vira as costas, ou você não volta mais na loja, ou você não compra. A gente quer saber depois o que vocês orientam a gente, combinado? Já volto aqui. Combinado. Vamos falar do atendimento ao cliente, que não tem coisa mais chata no mundo quando você chega num restaurante, quando você chega numa loja e tem aquela atendente, desculpem, mas com cara de bunda. Né? Faz assim, ó, pra você. Oi. Ah. Ah. Vou pegar. Parece que ela tá fazendo um favor, parece que você começa a se sentir mal. Falar, meu Deus, será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu insultei a moça? Será que eu entrei na loja de uma maneira errada, né? A gente já começa a se pôr no outro lugar. Vocês dois, a opinião, como nós, compradores, nesse caso, temos que agir se a gente chegar numa loja, num restaurante, um garçom, o que seja, ele não tratar a gente adequadamente? Eu acho que, primeiramente, você tem que procurar alguém que seja responsável por aquele colaborador dentro da loja, do restaurante, porque atender bem também faz bem, né? Quem atende bem também tem uma vida feliz e melhor, né? Lógico. E nós, que trabalhamos no chão de loja, no varejo, a gente tem que pensar o seguinte, o nosso cliente, ele tá em primeiro plano, né? Nós temos que fazer tudo que a gente pode pra agregar produtos que ele queira comprar. Mas você acha que isso grava na cabeça do atendente? Grava. Na nossa rede, nós temos um processo padronizado. Todas as lojas da rede têm o mesmo processo de atendimento. E fora da sua rede, no dia a dia, nos lugares que você frequenta, nos lugares que você acaba observando outros lugares, né? Sim. Você acha que isso também tá instalado, mesmo em empresas que não têm isso como um lema? Não. Eu acho que ainda o varejo, alguma parte do varejo precisa se reinventar, né? Muitas empresas ainda pensam em venda de produto ou pensam em oferecer uma comida bacana, uma comida ok. Mas esquecem que por trás de tudo aquilo lá, existe a experiência que o cliente passa dentro da unidade, né? Eu tô feliz aqui, né? Não adianta ter uma comida bacana, não adianta vender os melhores produtos se você não tem um bom atendimento. Nossa, sem dúvida. Eu acredito que a visão que o varejo tem que ter é 50% é atendimento, 50% é o produto que você tem. Muito bem. E você acha que aquela frase, o cliente tem sempre razão, nos dias de hoje, ela ainda é utilizada? Olha, eu prefiro tratar uma frase um pouco diferente, eu prefiro usar o cliente hoje, ele é prioridade, né? Porque tudo que a gente vai trabalhar tá voltado ao cliente. E voltando à sua questão, né? Eu também concordo com o Paulo, acho que tem que reclamar. O desenvolvimento, o treinamento da equipe, ela também está ligada a esta forma, né? Porque se nós não reclamarmos, o que acontece? A gente nunca vai melhorar o atendimento de forma geral. Mas tem cliente que é crica também, não tem? Sim. Tem, né gente? Vamos concordar que também tem gente chata. Como é que a gente sabe se a pessoa aqui é chata ou se ela foi realmente mal atendida? Na verdade, a gente chama do cliente problema, né? Que é aquele cliente que tem, talvez, é por hábito de causar um certo problema, não só numa loja, causar em outra loja. Mas mesmo assim, a nossa função é transformar a experiência daquela pessoa. É fazer com que ela tenha um bom atendimento. Não importa os problemas que ela traz, o problema que ela massifica ali naquele momento, mas isso tem que ser mudado na vida dela, né? E hoje, muitos varejos têm formas de avaliar o atendimento. Por exemplo, nós, o cliente que não foi bem atendido e que porventura não conseguiu fazer uma reclamação ou se sentiu às vezes oprimido em reclamar, ele consegue responder o SMS no celular dele. Depois da compra, ele recebe no celular dele para ele avaliar o atendimento. Isso ajuda, pelo menos as nossas lojas, a ter um rumo, né? O que estamos fazendo? O nosso lema é cliente na veia. Então, o que nós estamos fazendo para esse cliente, né? Para que isso seja verdade, na realidade. Isso surte um grande efeito e a gente tem aí 80% de clientes satisfeitos e respondendo, dando notas e avaliações. Porque mais do que dar uma nota é quando o cliente coloca uma observação, eu fui bem atendido. Quando ele dá nome para quem atendeu ele, né? Porque é legal você passar uma experiência no lugar e você saber o nome da pessoa, né? O Paulo me atendeu, né? Então, eu estou fazendo um elogio para ele que me atendeu. É importante esse feedback, você acha? Você acha que a gente sempre tem que fazer isso positivo ou negativo? Ou você ir até um lugar e ser bem tratado é uma obrigação? Pelo contrário, não é uma obrigação. O feedback positivo, ele é imprescindível quando nós falamos de atendimento. Até para trazer aquela questão do bom comportamento todo dia, eu melhorar meu comportamento todo dia. Nós estamos muito acostumados, infelizmente, a receber muito feedback negativo, né? Aquele feedback que só traz correções. E é importante. E o que é esse feedback? O que é a reclamação? É o quê? É cara feia ou não soube mostrar o produto? Onde que pega? Muitas vezes feedback é muito na abordagem. A abordagem não é abordagem aberta, o desenvolvimento do atendimento, ele acaba não tendo ali uma exclusividade com aquele cliente. É ruim quando você vai em algum lugar e várias pessoas, está atendendo várias pessoas, acaba não dando uma atenção, né? Ou até no fechamento. Aquele vendedor, muitas vezes, que fica insistindo, insistindo a compra, a negociação, ela tem que ocorrer com qualquer prestação de serviço. Certo. Começo, meio e fim, mas com tranquilidade. A pior coisa que tem é quando você vai fazer ali, fazer uma compra, efetuar qualquer prestação de serviço e nessa prestação a pessoa tenta ficar levando, empurrando. E aí você vai adquirir esse produto, esse serviço, mas muitas vezes não volta mais. Aquela coisa, não, muito obrigada, só estou dando uma olhadinha. Exatamente. É assim que a gente responde, né? A pessoa vem abordar, mas essa pessoa, ela quer ser bem atendida, mas ela precisa ficar à vontade também. A abordagem, ela começa com um sorriso no rosto, né? O próprio sorriso no rosto, ele já quebra. Isso em tudo, né? Não é só numa loja, gente. Ele já quebra, ele já quebra o gelo com o cliente, né? Aí a abordagem, ela precisa ser algo que levanta as expectativas do cliente, o que o cliente quer, quer pra ele, né? É aquilo que eu falei no bloco anterior, não é um calçado que eu quero, mas eu quero me sentir bem, eu quero me sentir bonito, né? Eu quero estar na moda, né? E dentro disso, descobrir todas as necessidades dele pra atender todas essas necessidades do cliente. É isso que nós, na ponta, fazemos com os nossos colaboradores. Descobrir a real necessidade, vender a solução pro cliente, né? Porque ele quer uma solução pra vida dele, né? E depois eu quero te perguntar, como é que você consegue motivar essa equipe sempre? Porque eu também acho que o teu papel é um papel bem difícil. No próximo bloco a gente fala sobre isso, pode ser? A gente fala sobre isso, com certeza. E ó, eu acabei outro bloco, né? Perguntando pro Paulo, como é que ele faz pra manter a equipe de vendas sempre alinhada, sempre com um sorriso no rosto na hora de atender alguém, né? Como manter esse pique? Hoje as empresas, no caso a nossa empresa, ela investe em treinamento. Capacitação é fundamental. Mas a capacitação, ela não existe se não tiver acompanhamento, né? Hoje a gente deixa de ter aquela liderança opressora, aquela liderança que falava vai e faz. Não, hoje a liderança tem que ser espelho, ela tem que ser uma liderança inspiradora, né? E pra isso você tem que estar junto, lado a lado do seu vendedor, do seu atendente, do seu operador de caixa, pra mostrar pra ele qual que é o rumo que tem que seguir. Então, como manter uma equipe, a receita pra mim é bem simples. Participar. A receita é colocar-se no lugar do cliente no mesmo tempo que você tá lá atendendo. Quando você se coloca no lugar do cliente, você descobre o porquê que ele tá lá, né? E participando da operação de loja, você consegue detectar todos os gaps de melhoria, consegue dar o rumo pro seu atendimento, fazer com que as pessoas trabalham felizes, porque gente que trabalha feliz produz mais, produz melhor e transforma a vida das pessoas. E eu vou repetir isso que o Paulo falou, serve pra tudo na nossa vida. Pra tudo que você faz, vai, já vai com um sorriso no rosto que a coisa flui melhor, né? Não tem jeito. E Marcos, você acha que os donos de empresa têm essa preocupação? Aí eu já te perguntei isso, né? Se eles se preocupam mais com estrutura e tudo mais. Mas é essa preocupação em manter, em sempre renovar essa orientação? Se não tem, precisa ter. Como eu disse, né? A preocupação com estrutura, ok. Mas eu preciso olhar muito pro atendimento, eu preciso estar próximo, eu preciso compreender principalmente quais são as aspirações que o meu público, meu colaborador tem, né? E compreendendo essas aspirações, acompanhar ele nas suas atividades, dar o suporte, dar esse feedback, que é tão importante pra que essa pessoa possa, a cada dia, ter mais sucesso, né? E sucesso é fazer isso todo dia, entender o propósito, entender... Faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho. Faz parte do trabalho, precisa estar junto, realmente. Então, nós que estamos do outro lado do balcão, a gente tem que dar esse feedback aí, gente, tá bom? Não foi bem atendido? Não é brigar, não é nada. Você vai lá e simplesmente fala o que que te incomodou naquilo. Muito obrigada por ter vindo. Sucesso pra você. Obrigada, Paulo. Obrigada, obrigada.